Oi, gente! Bem-vindos de volta. Hoje eu vou comer esse sanduíche de queijo de arco-íris. Eu não sei se deu muito certo, gente, porque eu acho que eu fiz bem mais azul e verde. E, tipo, parece que eles roubaram a cor do vermelho, do amarelo e do laranja. Mas pelo menos tá gostoso, né? Ficou bonito. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Olha isso. É, gente, eu queria agradecer a todo mundo pelos... Eu tenho molho barbecue aí. Pelos 18 mil inscritos. De coração. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra gente bater 20 mil inscritos logo. Quando eu bater 20 mil inscritos eu vou fazer um vídeo especial com um bolo maravilhoso, respondendo perguntas de vocês. Então se inscreva. Porque tem bastante gente que me assiste não é inscrito. Gente, se você gosta dos meus vídeos e gosta de assistir, esse é o único jeito que você pode ajudar. Se inscrevendo, deixando o like. Então, por favor. Eu vou ter feito bem menos verde e azul. É, mas são cores muito fortes, sabe? Então, tipo, elas esconderam as outras. Se eu tivesse, tinha feito menos. Eu queria dizer também que... Daqui uma semana eu vou ir pra Porto Alegre. A Ana tem que fazer uma prova lá. E a minha língua tá azul. E a gente vai ir. Eu vou ir com ele. Porque eu quero gravar bastantes vídeos lá. Eu vou gravar as comidas da minha sogra. Vou gravar madeiro. Vou gravar vídeo com ele lá, que tem bastante gente me pedindo também. Pronto. Aguardem. Tem novidades vindas. Eu vou amo sanduíche e queijo. Se você também é novo aqui, muito obrigada por ter se inscrito. Por ter me ajudado a bater 18 mil inscritos. Eu sou tão grata, gente. Sério. Não acredito que isso tá acontecendo na minha vida. Eu tô muito feliz. E agora a meta é 20k. Sério, obrigada mesmo, gente. Sério. Obrigada mesmo, gente. Olha. É difícil notar em vídeo. Tipo, não tirei muito. Mas ele era bem mais comprido. Eu tirei tipo assim. Na lua minguante. Sim. Que surto foi esse? Não sei. Eu sou cor na lua crescente. Mas me deu vontade. Vai levar mil anos pra crescer agora. Mas tudo bem. Enfim, queria conversar só com vocês. Eu prometo que no próximo vídeo eu trago... Jesus. Ai, que bonitinho. Peraí que ele não ficou com tipo... Porque já tá gelado. Mas esse aqui dá pra ver o amarelo e o vermelho. E eu prometo que no próximo vídeo eu vou trazer contando a história. Que eu sei que tem bastante gente que gosta. E eu também... No vídeo de... Tipo, eu tô gravando esse vídeo de domingo. Então no vídeo de domingo sai um vídeo sem falas. Então, tipo, eu tô conseguindo agradar todo mundo que eu sei. Então, eu prometo que o vídeo de quarta... Vai ser contando a história. Ui! Queijo barbecue é muito bom. Uma combinação perfeita. E esse aqui... Eu sempre fiquei curiosa quando a RealMans lançou, né? Essas linhas tipo diferenciadas de barbecue. E eu queria experimentar. Só que, porém, é o olho da cara. Gente, é 17 reais esse troço aqui. E é muito grande. Então eu fiquei... Né? Me amarrando pra... Pra comprar. Mas comprei. Simplesmente me viciei. Porque esse aqui... É o sabor... Cebola caramelizada... E shoyu. É o melhor barbecue que eu já comi na minha vida. Gente, eu sei que é caro. Mas se vocês tiverem como... Experimentem. Sério. Ai, meio que tá meio longe. Ficou divino. Ficou divino. Olha o amor. Hum... 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 Eu fiz ele na frigideira com um pouquinho de manteiga. Olha a minha boca, gente. Tá muito. Tá muito verde. Eu fiz ele na frigideira com um pouquinho de manteiga. Porque, tipo, eu até tenho torradeira, mas diz que ele se desmancha muito, né? Ficou perfeito. Parece que eu não sou muito do pão, sabe? Eu sou uma pessoa bem mais da comida salgada. Eu gosto do pão, tipo, torrada, mais pôr quente eu gosto, mas de vez em quando só. Eu sei que tem gente que come isso todos os dias, mas... Não dá. Eu sei que tem gente que janta isso, né? Come uma torradinha. Mas não, eu preciso de um arroz, de um feijão, sabe? Nem que seja arroz e feijão. Já tá ótimo. Já é uma baita janta pra mim. Só frito um ovo, boto uma banana, uma farinha. Tá ótimo. Eu sou uma pessoa fácil de agradar, gente. Sério, eu não sou chata pra comida, sabe? Eu como qualquer coisa. Menos... Deixa eu ver as comidas que eu não gosto. Coraçãozinho de frango. Nossa, não dá. Eu já aproveito de todos os jeitos assado, frito, na pizza. Pra mim, ele tem uma textura de borracha e gosto de sangue. Tipo, eu não consigo entender quem gosta daquilo. De resto, como... Hum... Mocotó, eu não gosto muito. Mas de resto... Olha, gente, sem mentira. Como tudinho. Eu não tô me esquecendo de mais nada, eu acho. Fruto, legumes, como todos, todinhos. Todos, todos. Fruto é muito bom, né? Hum... Com peixe. Hum... Amo peixe, né, gente? Vocês viram no meu vídeo do Sushi Persique que eu tava, sei lá, entrando em outra dimensão de tão feliz. O pior é que eu nem consigo disfarçar, gente. Tipo, é natural, sabe? Hum... Hum... Ops. Hum... Olha, o Renan. Gente, eu amo o Renan, tá? Mas ele É uma das pessoas mais distraídas Que eu já conheci Então, por exemplo, assim Ele sabe que ele não tem que fazer Que ele não pode falar muito alto Nem fazer muito barulho quando eu tô gravando Tipo, só no tempo que eu não tô gravando Pra não atrapalhar no vídeo, né? Ficar ruim E Ele se esquece Às vezes ele dá uns berrinhos Tipo aquela vez que ele foi conversar Com o motoqueiro bem na hora do vídeo E tipo, era ASMR, sabe? Não pode ter barulho Ai, gente, comi tudo Fazer tempo que eu não comia tudo num vídeo Estou explodindo Então foi isso, meu povo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada por assistir Muito obrigada pelos 18 mil inscritos E vamos lá Aumenta aqui embaixo Se você assistiu até aqui Comenta a hashtag 20k E vamos chegar nos 24h logo Pra sair o vídeo do bolo Estou ansiosa E também vou fazer Respondendo perguntinhas de vocês Podem perguntar o que quiserem Tá? Vou fazer uma bem Ampla Vou responder tudo Que eu adoro Não gosto de gente que tipo Faz vídeo de pergunta Responde algumas Só não Vou responder todas Isso é um vídeo longo Conversando com vocês E comendo muito bolo Então foi isso, gente Já falei demais Obrigada por assistir Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau